Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer retornar à Federação do Comércio, de cujo Conselho de Economia e Sociologia eu fiz parte durante 25 anos. Eu vou tentar levantar uma questão que, a meu ver, tem passado despercebida ou tem passado de uma forma maltratada pela mídia, pelos debates de um modo geral. E talvez raras pessoas tenham tocado nessa questão, que é a questão do sobrepoder dos Estados que são economicamente mais deprimidos e menos populosos e do subpoder dos Estados na Federação Brasileira que são mais desenvolvidos e têm maior população. Uma das raras exceções é o professor Jairo, que na página 97 do seu livro Representantes de Quem? Os Descaminhos de Seu Voto da Urna à Câmara dos Deputados toca no assunto. O Brasil nunca teve um legislativo nacional em que a representação dos Estados fosse rigorosamente proporcional à população residente nesses Estados. Qual é o critério que será utilizado para distribuir as cadeiras na Câmara dos Deputados entre as diversas unidades eleitorais do país? E a resposta mais óbvia, diz Jairo, é utilizar uma fórmula matemática que garanta que cada região terá o número de cadeiras aproximadamente proporcional à sua população ou eleitorado. A grande questão que eu gostaria de discutir é exatamente esta que o professor Jairo coloca no seu texto. É a ideia de que o Brasil não tem e nunca teve um legislativo representativo em termos nacionais. Essa é uma questão que, como eu disse, tem passado despercebida hoje, mas quando eu iniciei a minha carreira como jornalista e como professor da Universidade de São Paulo, basicamente essa era uma questão bastante discutida. A questão partia de uma pergunta. A pergunta é, se São Paulo tem a liderança econômica do país, se São Paulo tem a liderança intelectual do país, se São Paulo tem a liderança científico-tecnológica do país, por que São Paulo não tem a liderança política? Por que São Paulo não imprime ao país, com a mesma eficiência, do ponto de vista institucional e político, o seu projeto de poder econômico, cultural, científico e tecnológico? Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, essa é uma discussão que foi travada numa tese de doutorado apresentada em Berkeley por um sociólogo mineiro extremamente competente, Simón Schwarzman. E para vocês terem uma ideia de como esse debate era importante, ali na altura, da véspera do pacote de abril de 1977, quando o general Geisel fecha o congresso, funde os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro e divide Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, nós tivemos um depoimento dado por um homem importante, um ator politicamente importante, Oswaldo Cordeiro de Farias, marechal e político, ex-interventor e governador em Pernambuco, Rio Grande do Sul, ex-expedicionário da FEB, o homem que garantiu Getúlio num certo momento, o homem que derrubou Getúlio num certo momento, um dos articuladores de 64, dá uma entrevista, um depoimento de vida à Fundação Getúlio Vargas, um pouco antes do pacote de abril, e vai dizer basicamente o seguinte, os empresários paulistas foram revolucionários maravilhosos em 64, mas agora, quando se está querendo dar os primeiros passos no sentido de uma política social e de uma melhor distribuição geográfica da riqueza, quem faz a maior oposição ao governo? E ele responde, o empresariado paulista, chefiado pelo jornal Estado de São Paulo, que era do Grupo Democrático em 1930, mas partidário da hegemonia paulista sem discussão. Essa hegemonia existe, mas eles têm que abrir mão de determinados privilégios e olhar um pouco as regiões carentes no Brasil. E termina essa fase do depoimento dele ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que São Paulo, como irmão rico, devia compreender os irmãos mais pobres, e isso São Paulo não faz. São Paulo não é generoso. Ninguém deseja que São Paulo perca a posição de Estado mais desenvolvido, mas sim que não se oponha ao progresso das outras regiões, que não tente impedir, como tem feito, a instalação de projetos de desenvolvimento em outros Estados. A liderança paulista parece não entender que a excessiva concentração de riqueza conspira contra São Paulo, pois no futuro nós teremos um Estado milionário cercado de miséria. O debate que foi travado em torno desta fala, deste depoimento do Cordeiro de Farias, mereceu, no dia 18 de maio de 1975, uma resposta do jornal Estado de São Paulo, num editorial da página 3, em que se dizia o seguinte, da mesma maneira como nós sempre sustentamos no jornal, que era São Paulo que se deveria buscar a inspiração para qualquer política que visasse e aprimorasse o regime. Para quem se debruça sobre as realidades sociais e as procura compreender de uma perspectiva global, é em São Paulo, e por extensão no Centro-Sul, que se encontram presentes as condições de florescimento de uma civilização material adaptada aos progressos gerais do Ocidente e uma cultura capaz de se traduzir politicamente num sistema liberal e democrático de governo. São Paulo é o centro onde se deram, sem conflitos de maior monta, dois grandes processos sociais. A incorporação de grandes correntes migratórias das mais diversas procedências nacionais e étnicas à população e à integração, sem dúvida, com lutas memoráveis dos setores operários ao conjunto da sociedade brasileira. Quando a gente retoma essa discussão sobre a necessidade de um Congresso Nacional e quando se retoma essa discussão sobre o sobrepoder político dos estados mais vazios ou menos deprimidos e o subpoder dos estados mais desenvolvidos, o que nós temos aí é uma diretriz intuitivamente imposta por Getúlio, notadamente depois da era Vargas, ou depois, desculpem, do Estado Novo, notadamente no período de 1930. Todos nós sabemos que Getúlio assume em 1930, sofre a Revolução Constitucionalista, faz um acordo que vai para a Assembleia Constituinte, não cumpre o acordo, vem em Tantônia em 1935 até o golpe em 1937. E, nas suas memórias, ele menciona que o Brasil é um grande comboio de trem, cuja locomotiva é São Paulo, puxando vários vagões vazios que eram os demais estados brasileiros. A partir daí, vai se criando, não há, uma estratégia de sobrevivência do varguismo, do ponto de vista, no primeiro momento, altamente intuitivo, no sentido de que os estados que teriam a riqueza, o controle da tecnologia, o controle da ciência, o controle do poder econômico, teriam de ser estados politicamente fracos e, inversamente, para se manter o equilíbrio brasileiro, nós teríamos, do ponto de vista federativo, de ter os estados economicamente fracos, o controle político, ou seja, os estados economicamente fracos deveriam ser politicamente fortes. E, com isso, nós começamos a perceber claramente a constituição de dois grandes blocos, bloco do sul e sudeste e o bloco do norte, nordeste e centro-oeste. Esses blocos do norte, nordeste e centro-oeste eram os blocos onde nós tínhamos o maior atraso econômico e menos acentuada era a divisão social do trabalho. E, portanto, menor a percepção política do eleitor e maior a dificuldade do eleitor dessas regiões para se desvincular do cabresto do poder. Inversamente, nas regiões mais desenvolvidas, onde é mais acentuada a divisão social do trabalho e maior a urbanização, a diferenciação social, o avanço da indústria e do setor de serviços, maior tem de ser a autonomia do eleitor na hora de votar. Quando nós vamos examinando o desenvolvimento dessa estratégia não assumida publicamente pelo varguismo, nós vamos perceber que, ali na altura de 1977, no pacote de abril, isso fica absolutamente claro quando o general Geisel funde os estados da Guanabara e os estados do Rio de Janeiro. Naquele momento, em 1974, a ditadura havia perdido as eleições com uma vitória esmagadora do antigo MDB. Havia um risco, em 1978, quando se renovavam dois terços do Senado de uma vitória do MDB e, portanto, isso obrigaria o regime militar, num determinado momento, ou a mudar as regras do processo eleitoral, ou aceitar mesmo a eleição de um adversário pelo colégio eleitoral, isso tudo vai fazer com que, mais uma vez, essa estratégia varguista venha à tona. Quando se funde Rio de Janeiro com Guanabara, nós temos um forte reduto da oposição, o fechamento, seis vagas no Senado, duas bancadas na Câmara Federal, nós temos o fechamento de três vagas de seis do Senado e o fechamento de uma das bancadas de um estado fundamental na região sudeste. Ao mesmo tempo, naquele mesmo ano, há uma divisão de Mato Grosso. Mato Grosso, o estado do centro-oeste, que vai ser dividido com Mato Grosso do Sul. Ou seja, num estado menos desenvolvido do centro-oeste, essa divisão vai gerar o quê? Vai gerar o aumento da representação da mesma região, com mais três senadores no Senado para o Mato Grosso do Sul, somando a Mato Grosso do Norte, mais três, seis, e, ao mesmo tempo, mais uma bancada federal. Na Constituinte, isso é convertido em norma constitucional. Nós vamos ter a criação na Constituinte do estado de Tocantins, mais três senadores para o centro-oeste, nós vamos ter a representação federal no Distrito Federal, mais três senadores para o Distrito Federal, e na região norte, nós vamos ter Amapá e Roraima como estados, e, com isso, nós vamos ter, para a região norte, mais três senadores no Amapá, mais três senadores em Rondônia, desculpem, no Roraima. O que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que houve um aumento do número de senadores das regiões norte, nordeste e centro-oeste, principalmente centro-oeste e, evidentemente, a região norte, e isso dilui a representatividade dos estados do sudeste do ponto de vista do Senado. E nós temos, ao mesmo tempo, como é um sistema bicameral, a questão da Câmara, que deveria, como o professor Jairo coloca no livro dele, representar a sociedade, na perspectiva da Constituição americana de 1787, cada cidadão um voto. O que nós vamos perceber é que a Constituinte vai criar uma regra que, de certo modo, contribui para aumentar essa distorção que eu tenho mencionado. fixa um teto de 70 deputados para os estados mais desenvolvidos e dá um mínimo, um piso, para os estados recém-criados de oito deputados. O que nós vamos ter, a partir daí, em termos aproximados, é uma distorção do ponto de vista da representação democrática. Nós estamos falando em sistemas, nós estamos falando em sistema partidário, nós estamos falando em melhorar a qualidade do sistema partidário, mas uma coisa é melhorar a credibilidade do sistema partidário, vamos dizer, assegurar a legitimidade do sistema partidário, a outra é verificar qual é o xadrez, qual é a gramática, qual é o xadrez em que esse sistema partidário vai operar do ponto de vista congressual. Os números que eu tenho são números aproximados. E esses números revelam, basicamente, que nós devemos ter, nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 42% da população e 38% do eleitorado. E nas regiões Sul e Sudeste, nós temos alguma coisa em torno de 58% da população e 62% do eleitorado. Fica visível aí a existência desses dois Brasis, não é? Um Brasil mais desenvolvido, porém, politicamente mais fraco, e um outro Brasil economicamente menos desenvolvido e politicamente mais forte. Para nós examinarmos o impacto dessa distorção, eu tenho aqui os seguintes números, como disse, números aproximados. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde se concentram 38% dos eleitores, tem alguma coisa como 52% dos assentos na Câmara. E no Sul e no Sudeste, regiões que concentram 62% do eleitorado, nós temos alguma coisa em torno de 48% dos assentos. Em outras palavras, as regiões que têm 38% do eleitorado, têm uma maioria simples na Câmara, e as regiões que têm 62%, dois terços do eleitorado, têm uma minoria de 48% da Câmara. Com detalhe, esses deputados, que integram as bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, têm uma visão regional, têm uma visão de buscar recursos federais para as suas bases estaduais e as suas bases locais. Quem acompanhou, eu acompanhei como repórter do Jornal da Tarde a Constituinte em 1988, quem é Brasília na época da Constituinte, logo que saímos do aeroporto havia uma placa, somos X deputados dessas três regiões, e X senadores dessas três regiões, e uma só causa, a causa regional, a causa dessas três regiões. Quando nós olhamos os 48% da Câmara, nós vamos ter aqui um forte dissenso ideológico. Ou seja, os 48% dos deputados do Sul e do Sudeste, muitas vezes olham ou em função de interesses populistas, ou em função de interesses de projetos de poder, projetos nacionais de poder para o Brasil. Enquanto nós temos, não há um fechamento de questão, dos 52% dos deputados na Câmara, que representam Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós temos uma fragmentação, ou muitas vezes um dissenso, nos 48% da bancada que representa os estados do Sul e Sudeste, onde nós temos 62% do eleitorado. Isso vai gerar uma discussão que é, a meu ver, a questão da governabilidade, mencionada pelo Jairo e mencionada pelo Zé Alvaro. Isso vai gerar um processo que a gente pode chamar de má qualidade do processo legislativo. Para se ter uma ideia do que eu quero dizer, eu vou tocar, basicamente, na questão das propostas de emenda constitucional, que têm um quórum elevado para aprovação. As propostas de emenda constitucional dependem de duas votações na Câmara, onde elas obtenham, no mínimo, alguma coisa como 308 votos. E, no Senado, elas dependem, para aprovação, de duas votações com 49 votos no Senado. Quando nós olhamos no Senado, o Senado representa os estados, essa diluição da representatividade da região Sul e Sudeste é ainda mais alta. Para vocês terem uma ideia, as regiões que têm 38% do eleitorado controlam 74% dos assentos do Senado. E as regiões que têm 62% do eleitorado controlam apenas 26% do Senado. Vocês estão percebendo claramente que nós temos uma distorção do ponto de vista representativo, e a minha ideia é mostrar como é que isso compromete a governabilidade na medida em que isso gera dificuldades na aprovação de propostas de emenda constitucional, como principalmente é o caso da reforma previdenciária. Eu disse que o quórum é um quórum qualificado de três quintos. Mas, quando nós olhamos, não é? Essa diluição da representação do Sul e do Sudeste, do ponto de vista da Câmara e do Senado, nós vamos fechar um quadro um pouco mais sombrio. A região norte, por exemplo, que tem 4,8% do PIB e 4,8% do eleitorado, tem uma representação de 22,3% no Congresso, Câmara e Senado. E o Sudeste, que tem algo como 56% do PIB, 56, 60% do PIB, tem 46 a quase 50% do eleitorado, dados mais atualizados, tem alguma coisa como 33% do Congresso. Se nós olharmos, nós vamos perceber que a região norte tem, de saída, um quinto dos votos no Congresso. E, para aprovar uma PEC, nós precisamos de um quórum de três quintos. Isso explica o quê? Isso explica que as bancadas da região norte têm poder de veto, ou seja, nada consegue ser aprovado se as bancadas da região norte não derem o seu aval para aprovação de PECs. Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, conversando com aditos políticos de algumas embaixadas de países desenvolvidos, eles vinham me perguntar o tempo todo por que é que a liderança empresarial de São Paulo, e eu falo de uma casa empresarial, por que é que a liderança empresarial de São Paulo não se mobilizava para aprovar as PECs e discutia o tempo todo com três senadores, Romero Juca, Jader Barbalho e José Sarney. Quando nós olhamos esses três senadores, são os três senadores que controlam, ou controlavam a ferro e fogo, controlam a ferro e fogo, as candidaturas para o Senado, as candidaturas para a Câmara dos Deputados, e, portanto, exercem esse poder, vamos dizer, esse poder de veto, dentro de uma estratégia franciscana do Tomalabacá. Isso vai fazer com que nós tenhamos a má qualidade do gasto público. Essa má qualidade do gasto público pode ser vista por um dado do IPE. Mais uma vez, as bancadas do norte, as regiões norte, nordeste e centro-oeste, contribuem para a Receita Federal em impostos direto e IPI, imposto de renda, com 18% do total da receita. As regiões sul e sudeste, que têm quase 70%, 68,7% do PIB, contribuem com 82% dos impostos IPI, imposto de renda, do total da receita de IPI, imposto de renda, para a Receita Federal. A transferência desses recursos se dá para as regiões que contribuem com 18%, elas recebem 64% nas transferências. As regiões que contribuem com 82% recebem 3%. Não é essa transferência que me preocupa. Ou seja, é natural, foi assim na Itália, enquanto existiu a Casa Del Metziorno, foi assim nos Estados Unidos. Os Estados mais desenvolvidos financiam o desenvolvimento dos Estados mais atrasados. O problema é a má qualidade do gasto público. Quando esses recursos, 64%, chegam às bases locais, eles acabam quase sempre alimentando esse fisiologismo, alimentando essa clientela, alimentando essa, vamos dizer, má qualidade do sistema partidário brasileiro. Isso, num determinado momento, gera distorções do ponto de vista da governabilidade. Na penúltima reforma da Previdência, a última foi do governo Lula, a penúltima foi de Fernando Henrique, em 1999, para aprovar a reforma da Previdência, olhando o orçamento realizado naquele ano, nós vamos perceber um dado absolutamente fantástico. O governo Fernando Henrique, o núcleo, vamos dizer, da Casa, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, teve um orçamento realizado de 30%, num total de sete ministérios, num total de 18%. Pois bem, o antigo PFL, liderado por Antônio Carlos Magalhães, com apenas três ministros, controlou praticamente 50% do orçamento realizado no exercício de 1999. Ou seja, houve claramente uma divisão do poder. Houve claramente uma divisão do poder. No seu terceiro volume do Diário da Presidência, o Fernando Henrique coloca toda a dificuldade que teve de lidar no dia a dia com o senador Antônio Carlos Magalhães. O que é que eu quero dizer, para terminar, o meu tempo está acabando, o que eu quero dizer é que é muito interessante para todos nós discutir a questão do sistema partidário, discutir a reforma do sistema partidário. Mas eu chamo a atenção para o fato de que, por melhor que seja esse sistema partidário, esse sistema partidário, uma vez fechadas as urnas, eleitos os deputados e senadores, a partir de um sistema partidário, mais, vamos dizer, com maior confiança, como disse o Zé Álvaro, com maior legitimidade, como disse o Jairo, a questão é saber como é que se dá esse processo legislativo. E, nesse caso, tenho a impressão de que nós não estamos olhando esse nó, que é o nó do processo legislativo. Como eu disse, essa questão é uma questão que prevaleceu ali no começo dos anos 70, depois ela veio se diluindo, ela veio se diluindo, o próprio Jairo vai dizer no livro dele exatamente isso. Essa hoje é uma questão muito pouco discutida, essa hoje é uma questão muito pouco pensada. É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Obrigado.